Oi gente, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu quero agradecer o carinho de todo mundo que tá aqui me acompanhando, que gosta da maneira que eu falo aqui pra ajudar vocês como guardar dinheiro, como mudar sua vida, como ter uma rendinha, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente não é capaz de ter uma renda, mesmo trabalhando dentro de casa ou ter um trabalho fora e fazer outra coisa pra ganhar mais, pra aumentar, pra mudar aquela nossa situação. Então eu gosto muito de passar isso pra vocês, que eu acho assim que todo mundo nessa vida é capaz de ter mudança, de realizar coisa, de conseguir juntar dinheiro, de conquistar aquilo que a pessoa nunca imaginou que um dia poderia ter. Então eu gosto de passar isso pra vocês, porque isso é muito real. É muito real quando a gente quer ali que a nossa vida mude, quando a gente quer ali conseguir chegar no nosso objetivo. Então, gratidão a todos, tá bom? Por estar sempre aqui me acompanhando. Então hoje eu vou falar de novo como a gente deveria poupar, como a gente pode economizar, como a gente pode dar um jeitinho ali, né, da nossa maneira pra tentar, assim, juntar um valor que a gente tanto quer pra algo que a gente tanto deseja, né? Se você gostar desse vídeo, já dê seu like, compartilhe bastante, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da minha vida porque eu amo estar aqui com vocês. E agora sim, bora pro vídeo! Como eu falei no começo do vídeo, eu gosto de me sentar aqui e passar minhas experiências pra vocês de vida, né? Porque muitas vezes a pessoa tá parada ali num tempo, sem pelo menos saber algum passo tomar, uma atitude tomar pra poder mudar aquilo ali. E eu acho que eu tenho certeza que é muito raro chegar uma pessoa do teu lado e dizer assim, olha, vai lá que dá certo, faz isso, te dá uma luz ali pra você que quer guardar dinheiro, né? Porque quando a gente fala em guardar dinheiro, logo que vem é difícil. Não tem como, não dá. É muito difícil hoje em dia eu guardar dinheiro. Mas eu gosto de mostrar pra pessoa que ela é capaz, ela é capaz de juntar, sim, aquele valor que ela tanto quer. Aqui no meu canal, aqui no nosso canal, aqui no canal que eu gravo, né? A gente tá, tem muita gente me acompanhando e tão no desafio dos 100. Eu tô no desafio dos 100. Gente, eu tô fazendo de tudo ali pra juntar aquele valor. Então, por que eu voltei no assunto do desafio dos 100? Porque qualquer valor, sendo o desafio dos 100 ou não, qualquer tipo de valor que você quer conseguir pra juntar, você consegue, tá? Você consegue quando você tem aquela determinação, que eu gosto de falar sempre em vídeo. Mesmo ganhando pouco, mesmo ganhando razoável, ou mesmo ganhando muito. Porque muitas vezes a pessoa, quando ganha muito, o que acontece? O dinheiro nunca dá, porque aquela pessoa é o quê? Descontrolada. Só porque ganha muito, aí acha que vai fazendo isso, 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 aquilo. Quando vê, tá totalmente descontrolada e nunca sequer sobra pra guardar pelo menos um pouco ali pra ter, pra alguma emergência, pra algo que quer, pra alguma coisa que pode acontecer. Enfim, tudo que eu gosto de passar pra vocês aqui quando eu gravo conteúdo pra vocês, né? Então, eu gosto, sim, de esclarecer as coisas do meu jeito. Eu já vi muitos... Eu gosto de ler o comentário de vocês, tá, gente? Eu vejo muita gente, Lúbia, eu quero chegar até 7 mil reais até dezembro. Lúbia, eu quero chegar a 2 mil reais. Lúbia, eu quero chegar a 3 mil reais. E você vai conseguir, tá? Quando eu tenho meu coraçãozinho ali, é porque eu tô confirmando e afirmando que você vai conseguir. Porque você já profetizou, você já falou, eu vou chegar a 7 mil reais, eu vou chegar a 2 mil reais. E quando você profetiza, Deus te abençoa e tu já botou aquela determinação que tu quer. Com isso, tu vai achar jeito, maneiras e coisas que tu possa fazer ali na tua casa, ou no teu trabalho, ou na tua faculdade, ou na tua escola. Não sei, alguma coisa tu vai fazer pra ganhar o quê? Mais dinheiro, né? Porque, como eu falo pra vocês, você já tem um valor ali que você tem do mês. Então, ah, aquele valor do mês tá muito apertado pra mim. Então, eu vou achar meio, jeitos e maneiras de quê? De conseguir ganhar mais dinheiro. Gente, na época que eu estudava, eu não sei, acho que tem gente nova aqui, não sei se tem gente que já escutou o que eu vou falar aqui pra vocês, mas eu vou falar pra vocês. Quando eu estudava, que eu queria ganhar dinheiro, que eu queria conseguir dinheiro pras coisas que eu tanto desejava, eu criava coisas na minha sala. É por isso que eu falo pra você, você que faz faculdade, você que trabalha, você que faz alguma coisa. Você também pode fazer essas coisas pra conseguir mais dinheiro. Quando a gente consegue mais dinheiro, a gente coloca aquele falou ali pra aquilo que a gente quer. Não, isso aqui que eu tô fazendo é pra aquilo que eu quero conseguir lá na frente. Então, eu vou tirar esse dinheiro só pra guardar pra aquilo que eu quero, né? É tipo, eu vou dar um exemplo pra vocês antes de falar o que eu vou fazer na escola. É tipo assim, eu tô gravando lá no Quai, tudo que eu consigo no Quai ali, né, eu já determinei, porque eu tô no desafio dos 100, mas eu já determinei que é pra quê? Pra material de construção, pra pedreiro, pra tentar fazer o quê? Finalizar o sonho que eu tô começando, realizar ali meu desejo. Então, eu já determinei todo o dinheiro que eu pego do Quai ali pra me guardar pra tijolo, pra cimento. Então, eu determinei aquele dinheiro. Aquele dinheiro, ele já tem uma função pra ele. E como eu quero muito, muito, muito isso, eu vou fazer o quê? Todo dia eu vou tá lá no aplicativo, trabalhando, gravando, fazendo tarefinha, fazendo alguma coisa aqui. Porque tudo que vinha ali é o quê? É pra realizar o restante do meu sonho. Entendeu o que eu quero falar pra vocês? Então, quando a gente quer guardar dinheiro, é muito isso. É você querer algo que você tanto deseja, que você nunca ganhou ali na vida. Que agora você vai fazer de tudo pra conseguir. Entendeu? Então, voltando ao assunto. Eu achava maneiras de ganhar mais dinheiro. Quando eu ia pra escola, eu mesma, sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro nenhum pra começar nada. Eu pegava um papel, uma caneta, um caderno. Olha, agora é Páscoa, né? Vai entrar Páscoa ali. O que eu podia fazer aqui? Eu vendia números de sorteio. Eu ia na minha sala e dizia, ó, eu tô sorteando cinco caixas de chocolate por tanto. Aí eu fazia uns duzentos números, porque eu não ficava só na sala. Eu saía, que eu falava com as pessoas de outras turmas, né? Na minha vizinhança, parente, amigo. Pra que eu pudesse, eu tava vendendo ali os números do sorteio. Então, eu fazia, vamos supor, uns duzentos números ali por um real. Ah, e compra um sorteio meu pra você ganhar cinco caixas de chocolate, ou duas, três. Só pra vocês entenderem. Então, eu vi ali, se desse cinco caixas de chocolate e cem reais, eu ganhava cem reais em cima. Se fosse cinquenta reais e cinco caixas de chocolate, eu ganhava cento e cinquenta reais em cima. Mas o meu esforço vinha, o meu esforço vinha de oferecer aqueles números, de querer vender aqueles números pra poder faturar aquele dinheiro que eu nem tinha pra comprar a caixa de chocolate. Entendeu? Então, eu ia só com uma caneta, um papel, fazia os números e começava a vender. Quando eu vendia tudo, eu pegava o dinheiro ali, né? Os duzentos reais, comprava as cinco caixas de chocolate e o lucro era meu. Entendeu? Então, eu sempre fui muito disso. Eu sempre fui de muito fazer essas coisas pra poder ganhar dinheiro. E se começando sem nenhum tostão, né? Sem nenhum tostão. Então, eu digo que tem pessoas do outro lado que nunca imaginaram ter uma ideia dessa, assim, de fazer isso. Senão, peraí, eu vou pegar um papel e uma caneta aqui, eu vou fazer um sorteio, sem ter, pra comprar ali o produto. Vou vender e vou lucrar, né? Porque o próprio sorteio vai comprar o produto e eu ainda vou ganhar em cima daquele produto ali. Vocês entenderam? Então, eu sempre tive ideias, jeito. Eu nunca fiquei parada pra poder conseguir ganhar, ó, dinheiro. Aí, eu quero dizer pra vocês, eu ia me contentar com o lucro de cento e cinquenta reais, cem reais? Não, porque aquela coisa que eu queria era o valor mais alto. Então, eu ia fazendo sorteio aqui, aí com aquele dinheiro eu já pegava, comprava uma outra coisinha pra fazer uma coisa ali, e assim eu ia fazendo o dinheiro crescer, né? Então, eu digo pra vocês e repito, quando a gente quer guardar dinheiro, juntar dinheiro, economizar dinheiro, tem como a gente tomar atitudes pra poder conseguir aquele valor que a gente tanto quer. Tem tantas maneiras de você começar alguma coisa sem nada, sem zero, sem nada, ó. Rifa, sorteio, um bingo, porque você vai vendendo as coisas sem tá pegando no dinheiro ainda. Então, vende, ganha dinheiro, vende, ganha dinheiro, e depois compra ali o prêmio. E eu sou dessa pessoa que eu ia fazendo essas coisas pra poder juntar dinheiro. Vamos lá. Eu também sou uma pessoa que eu sou muito assim. O ano passado, eu imaginei assim, ó. Por isso que eu digo pra vocês, quando a gente quer, a gente dá um jeitinho, a gente acha jeitos e maneiras. O ano passado, eu coloquei assim, ó. Peguei um papel e uma caneta, e eu determinei os valores que eu queria ali, todo mês tirar ali do que eu ganhava aqui do YouTube, né? No YouTube, tem dia que a gente ganha razoável, às vezes eu ganha pouco, mas eu determinei. Eu determinei que ali, todo o dinheiro que eu recebesse do YouTube por mês, eu ia tirar ali um valor pra guardar, né? Porque aqui, bateu 100, é uns 400 e pouco. 100 dólares é uns 400 e pouco, depende do dólar, que aqui é em dólar. Então, eu tinha que tentar pelo menos 150 dólares, 130, 120, porque eu determinei um valor aqui, né? Eu determinei um valor que eu queria todo mês. Vamos supor, eu coloquei, eu, mas você pode determinar outro valor aí, você que quer juntar dinheiro. Você que quer guardar dinheiro, você pode analisar aí e dizer assim, eu quero tanto por mês. Então, eu coloquei assim, ó, eu comecei com 200 reais. Então, eu coloquei todos os meses e coloquei aqui 200 reais todo mês pra tal coisa que eu tô desejando, que eu quero ali. E todo mês, já era automático aquele dinheiro ali. Esse aqui é pra guardar praquilo, como se eu tivesse ali comprado algo. E esse aqui é pra pagar minhas contas, minhas despesas e as coisas que eu faço. Então, você pode pegar um papel e uma caneta e determinar o valor ali todo mês. Seja 50, seja 30, seja 80, seja 100, seja 200, conforme vai dando aí nas tuas condições, quando tu quer chegar no valor que tu tanto deseja. A pessoa que deixou aqui e quer conseguir 7 mil reais, vai conseguir. Vai conseguir porque vai achar jeito, maneiras de quê? De conseguir ganhar mais, de querer ganhar mais. E com isso vai o quê? Já colocou ali, ó, meu projeto é chegar nos 7 mil. Meu projeto é chegar nos 7 mil, né? Teve um vídeo que eu fiz que eu fui vender paçoca na rua e eu fazia muito isso. Eu fazia muito isso, eu metia a cara ali, ó. Vou vender paçoca, vou vender jujuba, caixa de jujuba. É, vou vender tudo, gente, que desse pra me vender ali, pra ir ganhando, eu ia fazendo. Eu não sei como é ir do outro lado vocês, mas eu sempre tive coragem de fazer essas coisas pra ganhar. Tem pessoas que têm emprego fixo, que poderiam fazer uma renda também dentro da sua casa, trabalhar com a internet, montando uma lojinha virtual, fazendo entrega de alguma coisa que possa vender, fazer na sua casa e vender. Então, juntar é isso. Juntar ou você junta com o valor que você ganha ali todo mês. Não, Lúbia, eu vou tirar do meu salário mesmo, eu não vou fazer venda. Ok, vai demorar um pouquinho mais? Vai, né? Porque você vai tirar ali só do seu salário, entendeu? Então, demora um pouquinho mais. Mas o bom é que você já tomou a atitude de querer tirar ali pelo menos um valorzinho do seu salário pra querer guardar. Então, isso já é legal, porque tu já deu o primeiro passo, tu já deu o início de querer ali tirar do teu salário. Com isso, eu falo sempre pra vocês, quando a gente começa, a gente vai aprendendo, a gente vai querendo mais, aquilo vai viciando a gente, aí a gente vai se organizando. Aí cada vez mais, ah, eu peguei ali, eu peguei ali oito reais, eu vou colocar ali porque eu quero pra tal coisa. Aquilo vai te mostrando o teu caminho certo pra te ir juntando àquele dinheiro. Então, gente, guardar dinheiro é bom. Não é um vício que te traz o quê? Atraso de vida, que te traz tristeza. Não. Quando a gente sabe fazer, a gente vai, que a gente vai aprendendo, a gente vai tendo equilíbrio. É muito isso que eu faço na minha casa, é muito isso. Eu tenho muita determinação, eu não tenho medo, você não tem que ter medo de conquistar algo que você quer. Eu tenho isso comigo. Quando o medo vem, ele te interrompe de muita coisa. Então, você tem que dizer assim, não, eu sou corajosa, eu sou corajosa, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu vou tentar fazer algo que eu possa mudar a minha situação e chegar ali no que eu quero chegar. Entendeu? Então, eu digo assim, eu sou muito determinada nas coisas, eu sou muito corajosa. Eu não tenho medo. Uma vez, eu não sei o que a minha sogra falou pra mim, né, aqui. Aí, eu peguei e falei pra gente, por que vocês têm medo? Na nossa vida, a gente pode, a pessoa pode dizer sim ou pode dizer não. Era algo que eu queria, que ela queria perguntar, mas ela tava com vergonha. E eu fui lá e perguntei, não lembro direito o que é, falando tal coisa, tal coisa, sim ou não? Ah, não. Pronto. Única coisa que pode acontecer, ou você pode buscar um não, ou você pode buscar um sim. Então, eu tenho muito isso comigo. Eu não tenho vergonha. Ou a pessoa vai dizer sim pra mim, ou a pessoa vai dizer não na hora que eu for vender, ou na hora que eu for fazer algo que eu tanto quero. Eu tenho muito, muito isso comigo. Se a pessoa for mal educada, é problema dela. Foi ela que foi mal educada, não fui eu, né, porque eu não cheguei com a ignorância ali pra perguntar, ou pra vender, ou pra oferecer alguma coisa. Mas a vida é assim. Às vezes a gente pega a patada, às vezes dá sorte. Mas pra isso, a gente tem que encarar a vida de frente. Apesar das nossas dificuldades, a gente tem que saber encarar a vida, entendeu? Então, eu tenho muito, muito, muito isso comigo. Eu sou uma pessoa que eu vou ali, vou na frente, vou na fé, ou é assim? Ou é não. Mas pelo menos, o que foi que eu fiz? Eu fui lá fazer o que o meu coração queria, o que eu queria chegar ali, aonde eu tanto desejo. Então, é muito isso. Muito, 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 muito real pra você que quer guardar dinheiro. Quando a gente começa a guardar dinheiro, são etapas da nossa vida que a gente vai passando. Vão processos que a gente vai passando, até a gente chegar ali, aonde a gente tanto deseja. Ali, a gente vai aprendendo. Ah, hoje foi difícil. Olha, eu tô conseguindo. Hoje eu não tô dando. Mas olha, eu tô aprendendo. Eu vou fazer isso. E assim, você vai conseguindo realizar ali teu desejo, teu objetivo. A nova etapa ali da tua vida, que tu nunca fez. Tu nunca fez. Tu nunca quis guardar dinheiro. Tu nunca... Tu botou logo a dificuldade ali na frente, mas agora tu vai aprender. Aí com isso, tu vai só ter o quê? Sucesso. Porque muitas vezes eu falo pra vocês, desde pequenininho, pai e mãe, às vezes não ensinaram a gente guardar, né? O povo só pensa em gastar. Mas guardar, ele não tem aquele hábito de querer guardar, né? Então, com isso, a gente vai aprendendo. Nunca é tarde pra gente aprender. Nunca é tarde pra gente guardar. Nunca é tarde pra você conquistar algo. Então, é isso, meu povo. Guardar dinheiro é isso que toda vez eu passo pra vocês. Ah, eu quero deixar uma mensagem aqui pra vocês, porque ontem eu gravei um vídeo do meu dia a dia, né? E aqui o YouTube, ele fala quando as pessoas gostam, quando as pessoas estão desinteresadas. E no vídeo de ontem, ele botou a mensagem aqui pra mim que as pessoas estavam um pouco desinteressadas pra aquele vídeo ali, né? Então, que vocês gostam mesmo que eu sente aqui e mostre pra vocês que dá muito certo guardar dinheiro. Então, eu só tenho a gratidão, ó. Eu venho, eu mostro do meu jeito, eu falo do meu jeito. E aí, tem pessoas que podem gostar e tem pessoas que não podem gostar da maneira que eu falo pra você economizar, pra você guardar. Mas, e aí, é um risco que eu tô correndo, entendeu? Mas, o que eu tô fazendo? Tô aqui, ó, sentada, lutando pra aquilo que eu quero, que eu tenho algo pra conseguir lá na frente, né? E pra isso, eu tive que sentar aqui, gravar conteúdo, trabalhar, mesmo sabendo que vai ter pessoas que não vão gostar do meu conteúdo. Entendeu, gente? Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, que já tá muito longo, fico com vergonha de vocês, tá bom? Então, comece. Se você nunca aguardou, comece. E você que já me acompanha, continua. Continua, porque eu tô dizendo pra vocês, só é sucesso na vida de vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe bastante, se inscreve aqui no canal e fazer parte da minha vida, porque eu amo muito estar aqui com vocês. Eu espero de coração estar apoiando vocês do outro lado aí, tá bom? Não sei como é a sua vida, não sei o que você tá passando, mas pode ter fé em Deus que tudo vai dar certo. Então, é isso, gente. Tchau! Tchau!